Bom dia, quero agradecer o convite e a participação do evento de e-commerce, que cada dia ou cada ano mostra para a gente o quanto esse negócio vem crescendo. E a gente estava agora em uma palestra lá, ouvindo como vai ser isso daqui a 20 anos. E fica evidente que nós estamos falando de um negócio, não do futuro, mas um negócio já do presente. E que tem desafios, como todos os outros negócios do Brasil, principalmente do Brasil. E eu vou falar um pouquinho de logística. Acredito muito que a minha experiência fora do mercado de logística me traz um conhecimento de relacionamento com cliente importante. E a questão de relacionamento com cliente em logística, na minha visão, ainda é um ponto a ser melhorado. E quando a gente fala de fazer logística no Brasil, isso cria um grande desafio, porque são N desafios, começando pelo Brasil ser um país de dimensões continentais. A gente, no Brasil, poderia estar servindo um continente. Aqui a gente colocou um exemplo, que para fazer São Paulo-Fortaleza, a gente usa quase 3 mil quilômetros, e Lisboa-Belim, menos. Sem falar que no Brasil a nossa principal malha viária é a rodoviária, com todos os desafios importantes que ela nos traz. Além disso tudo, é um país desigual. A gente tem baixa densidade demográfica em alguns lugares, principalmente quando a gente sai do eixo Rio-São Paulo. E o e-commerce fez com que essa questão da desigualdade fosse minimizada, porque o e-commerce chega em qualquer lugar. O fato de chegar em qualquer lugar traz para quem quer, de fato, universalizar o serviço, e acredito que é o objetivo das lojas do e-commerce, chegar em mais lugares para mais gente. Queria aí uma questão importante. Como é que faz para a gente chegar em qualquer canto do Brasil, nas condições que a gente tem para operar logística, em alguns lugares que você conseguiu chegar através da loja com uma promoção X, é difícil chegar lá, porque não compensa chegar um, dois, três pacotes naquela região, mas o e-commerce dá essa liberdade para o consumidor, é importante as empresas que estão nesse negócio tentar viabilizar cada vez mais, chegar em mais lugares, mais distantes, de uma maneira mais efetiva e melhor. Aliado a isso, a gente aqui, eu não quero aqui ser o mensageiro de más notícias, mas quando a gente fala de logística, fica difícil a gente não tocar nos problemas que afetam diretamente a prestação do serviço e o custo de operar logística no Brasil. Eu vejo, vi muitas palestras, e a gente tem muito contato com os nossos clientes, as preocupações dos lojistas, do e-commerce, dos embarcadores, ainda está muito na questão do marketing, de como eu vou vender mais, de como eu vou fazer minha taxa de conversão melhorar, de como eu vou ter que ter uma tecnologia. Acredito, sim, que o que nós vamos passar aqui mostra o quanto que a logística tem que fazer parte da estratégia do negócio. Deixar a parte da logística apenas com o transportador ou porque entrega lá na Leste de Maio a encomenda, é um risco grande, porque no Brasil, onde praticamente todo o transporte de carga é feito através das rodovias, o estado que a gente encontra, as nossas rodovias, são precários, 88% não são para movimentar. Isso aí é um absurdo de cenário. A gente está atrás da Índia, em quilômetros de estradas, e mesmo assim quase nada pavimentado. Se a gente sair de São Paulo e Rio, então, aí a coisa fica muito feia. Na questão de outros meios de transportes, a ferrovia é uma brincadeira. A gente aqui no quadro está abaixo da Argentina. Ficar abaixo da Argentina em qualquer coisa é ruim. Aqui nós estamos muito abaixo da Argentina, um país muito menor do que o nosso. Então, ferrovia, ela serve, deveria ter o seu escoamento de produção, coisas mais, transporte de pesados, para que a gente conseguisse ter uma logística dos leves sendo feita para um caminhão, porque pensar em levar coisas com ferrovia do e-commerce é quase que uma utopia e um sonho longe. No caso do aéreo, onde a gente já vem utilizando bastante, mas ainda o Brasil é focado muito no transporte de passageiros. A encomenda pega carona, e quem vive aí, quem já está há bastante tempo fazendo promoção, trabalhando em Black Friday Natal, sabe o quanto é ruim o nosso serviço de transporte aéreo quando você tem picos de férias, enfim, é um negócio complicado de você operar também no aéreo. Segurança. Esse tema aqui, acho que a gente podia ficar uns três dias falando. Qualquer índice que a gente mostre, são índices que, se o dono da empresa de logística olhar isso e perder três horinhas analisando, ele cai fora do negócio. Isso aqui é um câncer que o Brasil carrega. Não é um problema do transportador, é um problema de segurança pública. Acredito muito que o embarcador, a loja do e-commerce, os grandes varejistas, deveriam, sim, levantar essa bandeira junto aos órgãos do governo, para que isso pudesse ser minimizado. não acho que as transportadoras que existem no Brasil, que operam no Brasil, principalmente aquelas que têm uma abrangência nacional, e acredito também, aquelas que estão no regional hoje já estão sofrendo, sozinhas é impossível combater essa questão da criminalidade, e o negócio de roubo de carga hoje virou um negócio muito fácil de fazer. Qualquer um com uma motinha e um revólver de brinquedo rouba um caminhão com 300, 400 mil reais de carga. Isso nós estamos falando do caminhão, que é aquela coisa mais visível e aquela coisa mais controlada. Quando a gente vai para o lado do entregador do Leste Maio, é um absurdo o que se rouba de gente carregando, 10 mil reais de encomendas, 15 mil reais, e a pessoa que está lá na comunidade tentando fazer o trabalho dele, e isso é uma questão diária. Então, esse tema aqui, é importante que a loja se preocupe com isso também, na forma como vai vender, na forma como vai estruturar a sua inteligência de venda, e como ela pensa em entregar o serviço junto com o próprio transportador, não é uma demanda apenas ou um desafio apenas do transportador. É importante que isso seja um negócio no sindicato, seja elaborado junto de maneira estruturada. Acho que a gente vive ainda achando que vai cair do céu uma solução, e não é verdade. Bom, tudo isso que eu falei, a gente consegue ver isso na tarifa, ou seja, no frete-peso, ou todas as taxas que a gente tem, encarece o produto, e, ao mesmo tempo, quem está comprando serviço de transporte acha que o serviço é caro, quem está vendendo o transporte acha que está vendendo muito barato, porque não paga o custo, e vira um ciclo vicioso, onde todo mundo perde. O embarcador perde, porque o serviço não está contento, briga no preço, o transportador perde, porque tenta atender algo que não vai conseguir fazer, e é taxado como serviço caro, e vira uma briga louca de quem faz por menor preço possível. Além disso tudo, a Total Express é uma empresa privada, a gente tem algumas empresas privadas com abrangência nacional, a Total Express é uma das principais que tem uma abrangência que chega a quase 3 mil cidades, ou seja, é um operador nacional, briga diretamente com o nosso concorrente, que é uma empresa pública, e com todas as suas vantagens e benesses que ela tem, que o governo dá, ou seja, o referencial do mercado sempre é a empresa pública, a partir daí, a privada tem que correr atrás. É importante que quem contrata transporte pense nisso, não tendo a empresa pública como um default, e sim desenvolvendo parcerias com as empresas privadas de maneira mais efetiva, para que aí sim você tenha uma concorrência de iguais. Hoje não é isso, e a gente ainda está longe de ter um cenário que possa mudar no curto prazo. As questões políticas, aí eu só trouxe esse slide aqui, porque isso aqui a gente ouve todo dia, a gente não escuta notícia boa, é sempre notícia ruim, e isso afeta diretamente o nosso negócio, mas quem já viveu a década de 80, década de 90, tudo o que está acontecendo agora não é tão diferente do que aconteceria quando a inflação era de 80% ao mês. Então, quem está reclamando de 10% ao mês, se prepare, porque se o negócio não melhorar, a gente pode voltar ao cenário de 20, 25, 30 anos atrás. Então, é importante a gente ficar atento nisso, e ter os nossos negócios preparados para uma situação um pouco adversa. Bom, quando eu preparei a apresentação, e a gente começa a construir o cenário de desafios, e a gente começa a ver os problemas, e fala, como é que eu vou lá só falar de problema? Nós estamos, sim, em um negócio desafiador, então, dado que tem desafio, tem muita oportunidade. Como é que faz para a gente transformar esses desafios de uma maneira que quem está no negócio possa ter um negócio saudável, um negócio que tenha uma vida longa, que traga valor aos acionistas? Eu pontuei algumas questões aqui importantes, que eu acredito que a relação do e-commerce, do comércio eletrônico, com a transportadora, ou com o seu operador logístico, e vice-versa, precisam melhorar ao longo do tempo, e precisam melhorar de maneira mais rápida. É importante a gente entender que quando o e-commerce está olhando lá os seus pontos estratégicos, um deles é o pilar de logística. Só que ele é pouco estruturado de maneira a chegar até o leste de maio. Então, você vê muita gente falando, eu tenho que ter um CD muito preparado, com tecnologia, e você vê poucos comércio eletrônico, poucos embarcadores, olhando a forma como chega no leste de maio. Porque isso está terceirizado mesmo, deixa isso com o transportador, que ele se vira. Não é assim. Então, isso precisa ser de maneira mais estruturada, essa relação. Como é que a gente vê isso? O cenário atual é o embarcador contratando o transportador. Eu quero um serviço mais rápido, mais abrangência, pelo menor preço. Foco e custo. O tal do frete inteligente, inclusive tem dinheiro, tem gente ganhando dinheiro vendendo frete inteligente, é inteligente para quem? Essa é uma pergunta importante que a gente tem que responder. A gente não enxerga isso, que seja uma questão inteligente, não é porque nós estamos aqui do lado de quem está sendo contratado, mas a gente tem que passar para o outro lado. A gente tem que olhar do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do consumidor. Se a gente só olhar que o frete é custo, você não vai ter um crescimento de venda, você não vai ter uma taxa de retorno, e você fica gastando mais dinheiro para trazer mais clientes. A última milha é a hora da verdade do e-commerce. Não adianta nada você ter uma loja, uma tecnologia bacana, se o entregador vai mal vestido, suja, bota o dedo na caixa, faz uma avaria, ou não vai, vai três vezes para achar o cliente. Então, a gente tem que passar por um cenário ideal. Acredito que isso vem evoluindo. Nós já temos parcerias com alguns clientes importantes, onde a questão do custo não é a mais relevante na hora da discussão. Ela é importante, sim, porque afeta a rentabilidade do negócio. Mas é importante que a gente tenha inteligência nos processos. Como é que eu quero prestar o serviço para o meu cliente? Eu tenho que dar opções para o cliente, eu tenho que dar opções, seja do frete grátis para o serviço mais longo, a um frete pago e pago bem pago para um serviço de entrega no mesmo dia. Essa é a questão que tem que estar discutida. Nós temos que dar opções de entrega para os clientes. O cliente quer receber aonde ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Temos que ter capacidade operacional. A gente vê um mercado de transporte muito pulverizado, muita empresa pequenininha. A gente concorre, desde com o operador do setor público, a empresa de carreto. Quantas empresas do e-commerce contratam carreteiro para fazer uma entrega de D mais 1, D mais 2 e um celular? Tudo bem, ele resolveu o problema de custo, mas ele vai dar continuidade ao negócio dele? Tem previsibilidade? Tem capacidade para encarar um problema que aconteceu e dar vazão? E essas questões têm que ser consideradas. Tem que ter confiabilidade de segurança, porque o mercado ainda é muito pulverizado, qualquer um contrata 10 motoqueiros e monta uma empresa de entrega. Tem que respeitar o consumidor, porque, no final das contas, quem paga a conta é o consumidor. Eu vejo poucas transportadoras pensando e preocupadas com o consumidor, e isso é um fato importante. Então, o transportador é o cartão de visita, depois do site, quem fala com o consumidor é o transportador. Então, o foco tem que ser no cliente, não no custo. Estrela para preparado para operar uma malha com alta variabilidade, ou seja, o negócio de e-commerce é um negócio que flutua muito, você não tem previsibilidade. Como é que faz para você operar um negócio de logística sem previsibilidade? Tem que ter parceria. A gente escuta muito de alguns clientes, você é meu parceiro estratégico. Estratégico nada, o cara quer que você reduza o custo. Estratégico tem que ter contrato de longo prazo, tem que ter previsibilidade, tem que ter eu conhecer o negócio dele e ele conhecer o meu negócio. Um bom e-commerce tem que ter um bom operador logístico. É questão de tempo do e-commerce ter um problema se o operador logístico dele não for confiável e não der segurança para o trabalho. Então, aqui eu coloquei algumas questões que impactam no dia a dia. Previsão histórica de vendas. Tem cliente que manda a demanda dele um dia antes de começar o mês. e você tem que se virar para fazer o SLA. Ah, pô, mas por que o transportador aceita? Porque foi assim durante 20 anos de negócio. A tal da concorrência, o transportador precisava entrar no negócio, ele se sujeitou a questões que hoje quem quiser ser mantido no negócio tem que ser revisto. Aqui a questão da previsão de demanda e metas de venda. Então, tem muito embarcador ainda, muito e-commerce que está preocupado com a meta e não preocupado exatamente com o histórico e ele te passa no pico. A logística tem que ser por uma média, porque senão você quebra a estrutura de custos do transportador e não vai prestar um bom serviço para o e-commerce. Esse é o fato. Vai deixar o e-commerce na mão, vai virar uma relação muito ruim de ele me cobre e eu tenho desculpa, enfim, fica um ciclo vicioso. Tem que ter planejamento. Falando em planejamento, a gente tem aqui o Black Friday chegando e batendo a nossa porta, e eu falo isso para a Total. Nem 10% dos clientes da Total, e olha que a Total tem mais de 500 clientes, já tem um planejamento do Black Friday. Por mais que a gente saiba que tem crise, todos os e-commerce irão vender bem no Black Friday. irão vender mais do que venderam no ano passado, porque o negócio cresce 17%, 20% ao ano. Por que a gente não tem um planejamento estruturado por região, por histórico de venda? Ah, pô, mas é difícil fazer. Ok, é difícil fazer. A gente consegue avaliar uma banda para mais, uma banda para menos, criar uma garantia para os dois lados. É possível fazer um negócio estruturado. Os embarcadores precisam pensar em como essa cadeia de valor até o leste de maio seja de maneira efetiva, trabalhada. E não... Ah, deixa lá que o transportador se vira. Se aquele transportador não se virar, eu dou para o outro. Isso que a gente tem que evitar, essa troca, essa troca de transportadoras, porque um é mais barato em um centavo, o outro prometeu que vai fazer em um dia. Enfim, essa questão tem que ser discutida, e muito, e com antecedência. Busque no seu operador logístico soluções para questões do dia a dia. Isso aqui é parceria. Eu preciso conhecer o negócio do meu cliente, e o e-commerce precisa conhecer como é que opera a logística. Não é uma terceirização, o cara tem que se virar. O negócio de logística faz parte do negócio do e-commerce. A questão é que quem opera logística tem mais escala do que uma loja de e-commerce fazendo logística 100%. Você tem algumas lojas de e-commerce que têm volume para fazer. A grande maioria não tem. Um transportador e um operador logístico tem hoje uma rede, tem uma capacidade de processamento que dá para compartilhar essa estrutura. ou seja, você ganha fazendo com um operador logístico. E aqui, eu acho que esse é o ponto mais importante. Hoje, a maioria dos transportadores recebem, na sua tarifa, um valor de serviço estándar e prestam serviço expresso. Essa é a realidade. E o embarcador e-commerce está querendo baixar esse preço e fazer mais rápido. E não estamos discutindo formas de atender o cliente com o valor adequado àquele atendimento. Então, se eu quero um atendimento econômico e o consumidor aceita uma entrega econômica, você pode até falar em frete grátis. Mas, se o consumidor quer receber um celular em D mais um ou D mais dois, não faz sentido o consumidor não pagar. Por mais que isso seja um desafio. Mas o consumidor, se vai na loja lá de um shopping, ele vai gastar gasolina, ele vai gastar estacionamento, ele vai gastar tempo e tem custo. Por que ele não quer pagar? Mas, essa discussão é uma discussão difícil, é mais abrangente. Sim, mas aí que está o segredo do negócio. Quando o transportador privado entrou no negócio de e-commerce para combater, para competir com o nosso maior concorrente, destruiu o valor, baixou o preço. E hoje você tem tarifas que não pagam, às vezes, o custo de entrega na ponta. E aí a briga fica uma loucura. O transportador quer subir e o e-commerce quer baixar. Fica uma discussão de preço. Nós temos que discutir serviço. Opções e serviço a um consumidor. É isso que tem que ser discutido. E aí, sim, você define esse L.A. por tipo de... Do lado do transportador, precisa investir em tecnologia, em automação dos processos, para que isso aqui seja verdade. E não só uma questão de tarifa. Se eu falo que vou entregar em D mais um ou vou entregar no mesmo dia, eu preciso entregar. Eu preciso ter uma operação que vá fazer isso acontecer, senão isso não rola. O que é o que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto